Olá, amizade linda! E aí, tá tudo joinha com você? Ó, Claudinho, hoje passando por aqui com uma receita de broa. Ó, pessoal, vamos aos ingredientes? Aqui eu coloquei uma xícara e meia de fubá, mais meia xícara de polvilho doce, mais meia colher de sopa de fermento químico, uma pitadinha de sal, uma pitadinha de erva doce, tá? Se você não gosta, não precisa colocar. Aí, agora eu venho aqui com... Deixa eu fazer aqui um buraquinho. Vou colocar aqui um ovo. E aí, ó, vamos misturar. E aí, os demais ingredientes líquidos, a gente vai colocando conforme a massa for pedindo, tá? Ó, vou adicionar três colheres de sopa de óleo de coco, pode ser também a manteiga de coco. Continue misturando. Aí, você adoça do jeito que você preferir, tá? Pode ser com adoçante ou com açúcar. Ó, a receita pedia meia xícara de açúcar ou adoçante, mas eu coloquei, ó, um dedinho a menos, ó, da xícara. Essa aqui é meia xícara, assim. Esse utensílio é meia xícara, então... Ficou faltando um dedinho pra meia, tá? Tá? Então, ó, coloquei. E aí, vamos continuar misturando. Agora, eu vou vir aqui com o leite de coco, ou pode ser qualquer outro leite aí, da sua preferência. Vamos colocar aos pouquinhos, até dar o pão. E agora, eu vou vir aqui com a mão. Vou ter que misturar aqui essa massinha com a mão. Ó, pessoal, aí o ponto da massa é assim, quando vira uma bola só, tá? E agora, é só moldar aí a broa do tamanho, o formato que você quiser, tá? E vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer bolinhas. Assim, ó. Ó, amizade linda, renderam sete, mas se você quiser fazer menor ou maior, aí fica com você, tá? Aí, eu vou polvilhar aqui canela. Tem gente que gosta de colocar açúcar por cima, ou polvilhar o fubá. Aí, fica a gosto de cada um, tá? Partiu o forno pré-aquecido em 200 graus. Para tudo, amizade linda! Ó, abroaçou em 15 minutos. E aí, quem vai provar? Eu! Eu! Tá com frio! Eu! Ele já tinha vindo aqui, ó. Rapidinho, eu falei pra ele. Deixa eu tirar a foto, aí voltou pra trás. Pode pegar. Cuidado, tá quente. Pega devagarinho, pra ela não se desmanchar. Tá gostosa? Uhum. Ficou muito doce? Fala a verdade. Não. Não? Uhum. Então, o açúcar é aquela medida lá. Sim. 60 gramas. Vou colocar esfriar. Tem que deixar esfriar, que senão ela fica caindo nas pedacinhas. Uhum. Deixa eu ver ela dentro aí, ó. Mostra aí. Ó. Amizade linda. Ó, se você fizer a receita, volte aqui e diga pra mim o que você achou, tá? Eu vou ficar te esperando. Vou botar tudo. Ei, daqui, daqui. Volta aqui. Eu quero o meu. Hum. Hum. Hum.